Acesse o meu coração E pra matar a tristeza, sou benção de mal Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar o sol, me retirar E pra matar a tristeza, sou benção de mal Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar o sol, me deixe no chão Me deixe no chão Me deixe no chão Me deixe no chão